Música O cantor Vitor Piaz realiza neste domingo, a partir das 17h30min, pelo seu canal no YouTube, uma live que mistura muita música e futebol. A transmissão contará com a participação de inúmeros jogadores e a ideia principal é arrecadar cestas básicas a serem distribuídas para quem precisa. Confira a seguir a chamada para esta live, feita por diversas personalidades do esporte. Fala rapaziada, aqui é o Matheus Henrique, jogador do Grêmio. Estou passando aqui para dizer para vocês que dia 31 de maio, às 17h30, tem live do Vitor Piaz no canal dele no YouTube. Essa é uma live solidária e eu vou estar doando essa camiseta minha aqui, ele vai estar fazendo uma rifa aí para converter em cestas básicas. Valeu? Tamo junto. Fala rapaziada, aqui é o Valdiva Poco Lindo. Estou mandando essa camisa aqui do Havaí, que é minha, com o Vitor Piaz para poder fazer a... Quem dá mais cesta básica aí na live dele, que vai acontecer dia 31 de maio, às 17h30 da tarde no canal dele no YouTube. É, Vitor Piaz. E quem doar mais cesta básica vai levar essa camisa aqui do Poco Lindo, Poco Charme. Valeu rapaziada, tamo junto e boa live aí, tamo junto, valeu. Olá meus amigos, aqui o Sandro Sotir. Primeiramente um abraço a cada um de vocês, obrigado pelo carinho, gurizada. E estou passando aqui para convidar vocês para uma super live. Isso mesmo, é uma live que vai separar os todos os teneiros, gurizada. Isso mesmo. Então marque na agenda de vocês, gurizada, dia 31 de maio. Isso mesmo, a partir de 17h30min, uma super live com esse meu amigo aí que é sucesso, Vitor Piaz e mais seus convidados. Tchê, vamos fazer uma super live com arrecadação de alimento, que será destinado para quem mais precisa, gurizada. Vamos lá curtir, compartilhar e dançar muita música boa com Vitor Piaz e seus amigos pelo canal do YouTube, gurizada. Valeu, tamo junto aí Vitor. Abraço. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o árbitro Anderson Daronco e estou passando aqui para pedir a colaboração de vocês aí na live do Vitor Piaz no dia 31. Em cestas básicas aí, para ajudar as pessoas carentes. Nesse dia também vou estar dando essa camiseta aqui, que eu utilizei durante a Copa América de 2019, na partida entre Uruguai e Equador, que foi o jogo que eu apitei. Então, vocês vão poder fazer os lances aí durante a live, ok? Um grande abraço e a gente se encontra lá. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Marcelo Moreno. Camiseta que eu doei aí é para a live do Vitor Piaz. Dia 31 de maio e eu quero ver quantas cestas básicas a gente vai arrecadar nela. Um grande abraço do Marcelo Moreno. 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 A CIDADE NO BRASIL